Olá turma, voltamos agora, vamos falar um pouquinho sobre citoesqueleto, tá? Então como o nome já diz, cito, célula, esqueleto, seria então o esqueleto, seria o esqueleto das nossas células, né? Então remete a ideia do quê? Que o citoesqueleto ele dá sustentação e suporte para nossas células. Mas a gente vai ver que muito mais que isso o citoesqueleto tem de função, não só os ossos da nossa célula, né? Dá todo esse suporte e sustentação, mas também ele atua no processo de divisão celular com a formação do fuso mitótico, ele atua no processo de contração muscular, então se não existisse os filamentos do citoesqueleto, nossos músculos não iriam contrair, o coração não iria bater, tá? Ele também atua na organização celular, os macrofilamentos, microtúbulos também, né? Os chamados também de microtúbulos, eles que posicionam as organelas nos devidos locais ali dentro da célula. E eles, né, a gente vai ver que os filamentos do citoesqueleto também dão bastante resistência ao estresse mecânico, então eles ajudam a evitar que a nossa pele se rompa, tá? Então, o citoesqueleto possui a capacidade, né, de organizar interiormente nossos componentes e adotar uma variedade de formas e realizar movimentos coordenados, né? Então o formato das nossas células também depende dos filamentos do citoesqueleto. E esses filamentos, eles se estendem, então, por uma rede, por todo o citoplasma. E são três os tipos de filamentos. Os filamentos intermediários, os microtúbulos, também chamados de macrotúbulos, e os filamentos de actina, também chamados de microfilamentos, tá? Os microtúbulos, né, ou macrotúbulos, eles são os mais espessos. Os filamentos intermediários são, recebem esse nome porque estão entre o microtúbulo e o macrotúbulo. E os filamentos de actina são os filamentos mais finos, tá? Bom, filamentos intermediários, principal característica, resistência à tração, né? Então, suporte, eles possuem suporte e atenção mecânica ao estiramento. Então, o que isso quer dizer? Que a gente pode esticar a nossa pele, que ela não vai se romper, porque todo o estresse mecânico sofrido na nossa pele, ele vai ser distribuído entre os filamentos intermediários. Eles têm em torno de 10 nanômetros de diâmetro, são resistentes, né? A propriedade deles, eles são bastante resistentes e têm grande durabilidade. Então, dificilmente eles se desfazem. E é onde que a gente encontra os filamentos intermediários? Formando uma rede por todo o citoplasma, tá? Estão presentes também nas junções célula-célula, que formam os 10-mossomos, e formando a lâmina nuclear abaixo da membrana nuclear interna ali, que envolve, então, que forma o envoltório nuclear do núcleo. Então, a gente pode ver aqui na figura, em verde, são todos os filamentos intermediários, preenche todo o citoplasma da célula, e aí você tem aqui as junções, os 10-mossomos, esses pequenos pontos aqui, que unem célula a célula, e aí isso garante o quê? A distribuição, olha aqui, ó. Aqui você tem um 10-mossomo, unindo célula a célula, aqui o outro, tá? E isso garante o quê? A distribuição da força tensora. Então, você pode, a sua pele pode sofrer atrito, e aí essa força tensora, ela vai ser distribuída, esse estresse mecânico vai ser distribuído aí entre os filamentos intermediários, tá? Qual que é, né, como que é a morfologia desse filamento intermediário? Então, a gente tem, que eles têm um aspecto de cabos, de cordas, tá? Então, eles têm aqui, ó, um diâmetro de 10 nanômetros, observem aqui que ele tem bem aquela característica de corda, então, eles são bem resistentes, eles são formados por proteínas fibrilares, tá? Que vai possuir, então, uma cabeça amino e uma cauda carboxy. Essas proteínas fibrilares, elas vão se unir duas a duas, vão se enrolar aqui na região central, tá? E você tem um dímero super torcido. Os dímeros vão se unir, formando, então, um tetâmero, tá? Sempre em direções opostas. Os tetâmeros vão se associar pelas extremidades, até que você forme, então, um filamento longo semelhante a um cabo. Então, são proteínas que têm bastante resistência, dificilmente elas se desfazem, tá? E aonde que a gente encontra, né? Então, essa característica de resistência ao estresse mecânico, a gente pode encontrar tanto nas células nervosas, quanto nas células musculares e epiteliais, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Por exemplo, aqui você tem um tecido epitelial, você vê que essas células, elas estão unidas, ó, esses pontinhos são os 10 mossomos, que são um tipo de junção celulares, e eles estão unindo a célula a célula, e aí você tem o quê? Os filamentos intermediários interligando, né, essas células. Assim como os M10 mossomos aqui, que liga célula, lâmina, basal. Se a gente esticar essa pele, né, de um lado e de outro, o que vai acontecer? A célula, ela vai esticar, mas ela vai permanecer intacta e unida. Não vai acontecer, né? Então, a força tensora, ela vai ser distribuída entre os filamentos intermediários. Agora, se você tem uma falha na produção dessas proteínas fibilares, e não há produção dos filamentos intermediários, a gente vai ter, né, os 10 mossomos aqui, mas eles não vão estar ligados às fibras do filamento intermediário. Se eu esticar essa pele, o que que acontece? Uma ruptura das células, né, ocasiona uma lesão aqui na epiderme. E aí, essa célula se rompe. Por quê? Porque eu não tenho força, né, eu não tenho os filamentos para distribuir essa força tensora. E isso leva, então, né, a origem de uma doença que a gente chama de hiperdermólise bulhosa simples, né? Então, as pessoas que possuem essa doença, elas têm falha de produção de filamentos intermediários. E aí, o simples toque na pele causa edema, causa feridas, causa ruptura na pele. Então, esses pacientes, eles dificilmente conseguem tomar banho, né, porque só a água do chuveiro caindo na pele deles, isso daí já vai romper a pele, né, eles, o contato com roupa também, o atrito com a roupa também, causa feridas, causa todos esses problemas aqui de ruptura na pele, tá? Isso devido a quê? A falta da produção, então, de filamentos intermediários, tá? E aí, a gente pode agrupar os filamentos intermediários em quatro grupos. Três citoplasmáticos, né, que a gente vai encontrar aqui nos epitélios, formando, então, os filamentos formados por queritina, nos neurônios, tá? Em algumas células musculares e nervosas. E filamentos intermediários nucleares, que a gente encontra ali formando a lâmina nuclear em todas as células animais. Então, é aquela lâmina, aquela rede de filamentos abaixo do envoltório nuclear, tá? Então, aqui, ó, você tem o envoltório nuclear formado pela membrana externa e membrana interna e abaixo do envoltório a gente vai encontrar, então, a lâmina nuclear, que são filamentos intermediários formados por proteínas do tipo laminas, tá? Que dão suporte e sustentação aqui para o envoltório. E aí, aqui, os filamentos intermediários nucleares, eles são bastante instáveis, porque toda vez que a célula entrar na fase M, na fase de divisão de mitose ou meiose, esse envoltório, ele vai se desfazer para liberar a cromatina que está aqui dentro. E aí, então, os filamentos intermediários nucleares, eles vão, então, quebrar também para que ocorra a ruptura do envoltório, tá? Então, de filamentos intermediários seria isso. Você tem, são filamentos com aspecto de corda formados por proteínas resistentes do tipo fibrilares e que dão bastante resistência e suporte ao estresse mecânico aí das nossas células epiteliais, principalmente. Um outro grupo de filamentos são os macrofilamentos, também chamado de microfilamentos. Eles têm função organizacional, são tubos longos, ocos e rígidos. Eles se assemelham a canos, tá? Eles têm a propriedade de se formar rapidamente e se desfazer rapidamente, o que a gente chama de desagregar-se e reagregar-se rapidamente. São formados a partir de uma estrutura chamada centrossomo, que a gente já vai ver o que é isso, tá? E funcionam também como trilhos no interior das nossas células, tá? Então, ele pode transportar material do núcleo para a periferia, né? No caso do núcleo para a membrana ou da membrana para o núcleo, tá? Então, ele realiza o transporte intracelular e também determina a posição das organelas dentro da célula. Atua na divisão celular, tá? Na formação do fuso mitótico, para que ocorra a segregação dos cromossomos e também forma o quê? Os cílios e flagelos das nossas células, tá? Então, os macrofilamentos, eles têm muito mais que a função de dar suporte para a célula, né? Então, eles são filamentos que atuam aí no transporte, organização, divisão celular, tá? Bom, como que é a morfologia desse filamento, tá? Então, eles são constituídos por proteínas do tipo tubulina. Então, você vai ter sempre duas, a alfa-tubulina e a beta-tubulina formando um dímero, tá? Esses dímeros vão se unir formando 13 protosfilamentos, né? Então, você tem, ó, protofilamento, sempre a alfa-tubulina na extremidade menos e a beta-tubulina sempre na extremidade mais, tá? Então, eles vão formar 13 protosfilamentos, que vai dar esse aspecto de tubo oco e longo e rígido, né? Então, esses protosfilamentos vão se alinhar de maneira paralela, né? E aí, você sempre vai ter uma alfa e uma beta-tubulina, uma alfa e uma beta-tubulina. E a polaridade também é uma propriedade importante aqui, né? Que você sempre tem que direcionar a extremidade menos e mais, tá? Porque a polaridade vai influenciar, então, na montagem desses microtúbulos, tá? Então, você observa aqui, ó, são 13 protosfilamentos, né? E um do lado do outro, formando esse tubo longo, oco e rígido, tá? E esses macrofilamentos, eles vão se formar onde? A partir de uma estrutura chamada centrosomo, tá? Que é um complexo proteico que fica próximo ao núcleo, tá? E aí, esse centrosomo, ele vai possuir, olha aqui, ó, pequenos anéis de gama tubulina, tá? Então, esses gímeros de tubulina, eles vão começar a associar, né, a se ligar nesses anéis de gama tubulina. E aí, a partir desses anéis de gama tubulina, você tem a formação, né, desses macrofilamentos. Então, você observa, ó, tem macrofilamento de tudo quanto é tamanho, né? E a direção, sempre o crescimento se dá da direção, menos para mais, né? Então, a extremidade menos fica associada aqui ao anel de gama tubulina. E a extremidade mais é que fica voltada, então, para o citoplasma, tá? Bom, outra característica, se a gente notar, aqui dentro desse centrosomo, a gente tem o quê? Um par de centrílus, tá? E olha aqui, ó, são pequenos, né, são microtúbulos curtos, dispostos, né, de forma cilíndrica. E esses centrílus, a gente encontra apenas aonde? Aqui, ó, nas células animais. Célula vegetal não possui centrílus, tá? Não se sabe ainda qual é a função desses centrílus, né? Porque a célula vegetal não possui centrílus e ocorre, da mesma forma, a formação dos microtúbulos ou dos macrofilamentos, né? Ainda estão pesquisando para saber qual o porquê desse par de centrílus aqui no centrosomos das células animais, tá? Mas o que a gente sabe é que eles são bastante semelhantes aos corpúsculos basais, que são o centro organizador, então, de microtúbulos ali nos cílios e flagelos, que a gente vai falar mais para frente, tá? Bom, outra propriedade dos macrofilamentos é a questão da estabilidade dinâmica, né? Então, essa propriedade, ela vai influenciar bastante na formação e na polarização e despolarização desses macrofilamentos. Então, o que que acontece? Quando os dímeros de tubulina, eles vão chegando aqui para formar o filamento, eles vêm associados a uma molécula de GTP, tá? E aí vai se formando, então, os 13 protofilamentos, formando, então, um microtúbulo em crescimento. Quando ocorre, e aí você tem o quê? Um cap de GTP, né? Isso está garantindo no quê? O crescimento desse macrofilamento ou microfilamento, tá? Quando ocorre a perda de uma molécula de GTP por GDP, o que que vai acontecer? Esse GTP se desprende da tubulina e libera a extremidade mais e começa a ver o quê? O encurtamento desse macrofilamento, né? Então, ocorre o processo de despolarização, então, ele vai encurtando, né? Porque ele não está, as tubulinas não estão mais associadas ao GTP, né? Então, isso é questão da instabilidade dinâmica e ela é importante no processo de segregação cromossômica, né? Porque os macrofilamentos, eles precisam crescer, então, enquanto eles estiverem crescendo, eles vão estar ligados ao GTP até alcançar a região do centrossomo, ali onde a gente tem aquele complexo proteico, onde eles vão se ligar no cromossomo. E aí, depois, quando a célula estiver na fase de anáfase, que ela precisa segregar esses macrofilamentos, eles vão começar a encurtar, né? E aí, então, eles perdem essas moléculas de GTP para que ocorra, então, um encurtamento. Então, a instabilidade dinâmica, ela é importante para o processo de crescimento e encurtamento aqui dos macrofilamentos. Ao contrário do filamento intermediário, que a gente não tinha essa propriedade, né? Porque ele é uma molécula, ele é um filamento bem resistente, né? Que tem aquela característica de aspecto de corda, né? Então, dificilmente ele vai se romper, tá? Outra característica dos macrofilamentos são a formação de cílios e flagelos, tá? Então, os cílios, eles são microtúbulos estáveis, né? Eles são movidos por uma proteína chamada de neína. E eles atuam como vigas rígidas e realizam um movimento, permite um movimento de fluido sobre a superfície, né? Então, ele tem em torno de 0,25 micrômetros de diâmetro. Muitas células eucarióticas, a gente encontra os cílios, tá? E eles crescem a partir do corpúsculo basal, né? Então, aqui o sistema eletro mostrando os cílios. Então, a gente tem cílios ali nas células pulmonares, que vão varrer os fluidos que passam pelas células pulmonares para limpar o nosso organismo. Os flagelos, a única célula que a gente encontra flagelos é o espermatozoide, né? Então, as demais são formadas por cílios. Espermatozoide, na célula animal, né? A gente só encontra... O flagelo a gente só encontra nos espermatozoides, em alguns protozoários também, tá? Internamente, ele é semelhante aos cílios, mas eles são o quê? Maiores que os cílios. E ao invés de fazer o movimento de fluido, né? De trazer e levar, os flagelos, eles realizam o movimento de ondas, tá? Então, a forma de condução é um pouco diferenciada. E aí a gente tem, ó, a organização deles é igual. É o que a gente chama de arranjo 9 mais 2, tá? Então, são 9 pares de microtúbulos e 2 microtúbulos centrais aqui, tá? Então, pares, eles vão estar o quê? 2 microtúbulos ou 2 macrotúbulos unidos, tá? E você tem 2 macrotúbulos centrais. Então, por isso que é um arranjo de 9 mais 2. E aí você tem aqui, ó, em vermelho os braços da dineína, que vão auxiliar nesse movimento. Ou seja, no movimento de onda ou movimento regular ali de trás pra frente, tá? Então, os cílios e flagelos, eles sempre vão se formar a partir dessa estrutura aqui, que a gente chama de corpúsculo basal, dessa organização 9 mais 2, tá? Os macrofilamentos do citoplasma, eles se formam a partir do centro somo, que é o centro organizador dos macrofilamentos, tá? E o terceiro grupo de filamentos do citoesqueleto são os microfilamentos, ou também chamado de filamento de actina, tá? Os microfilamentos, a gente encontra em todas as células eucarióticas, tá? Eles atuam, são filamentos que dão mais movimento para nossas células, tá? Eles têm também propriedade instáveis e estáveis, depende se eles vão estar associados ou não a outras proteínas. Formam quem? As microvilosidades das células, tá? Que são essas expansões da membrana plasmática, que ajudam a aumentar a superfície de absorção, no caso aqui na célula epitelial intestinal. Formam os feixes contráteis, que vão ajudar no processo de contração muscular. Formam as protuções, que ajudam no deslocamento da célula e formam também um anel contrátil aqui, tá? Que vai auxiliar ali no processo de visão celular, que vai dividir o citoplasma da célula em duas ou até em quatro, tá? Então, os microfilamentos, eles dão o que? Mais movimento para as nossas células, tá? Enquanto os filamentos intermediários dão resistência e suporte, os macrofilamentos, eles atuam mais no processo de organização, movimento, de transporte intracelular, de divisão celular também na formação do fuso, segregação cromossômica, os microfilamentos atuam aí na contração, na formação de anel contrátil, tá? Propriedades, eles são filamentos finos, flexíveis e curtos, tá? Então, eles são os menores filamentos dos três, sete nanômetros de espessura. São formados, então, por proteínas do tipo actina, né? Por isso que eleva o nome também de filamentos de actina. Essas proteínas se organizam de modo a formar um filamento, essas proteínas globulares, tá? E formam uma cadeia o que? Torcida linear, que também vai apresentar polaridade, extremidade mais e extremidade menos, tá? Eles podem formar feixes ou formar redes, né? Que se tornam o que? Mais resistentes. Então, não tem muito segredo aqui a organização do filamento, de um microfilamento, né? São proteínas de actina, que formam esse filamento torcido, torcido aqui, e onde a gente tem extremidade mais e extremidade menos, tá? Eles podem, os filamentos de, os microfilamentos, eles podem se associar a proteínas, tá? E com isso acabam modificando as suas propriedades. Então, você tem a formação de feixes, né? Você tem aqui proteínas de enfraixamento, que podem formar, né? Que a gente encontra nos filopodes, né? Então, formar redes. Você, elas podem, né? As proteínas, elas podem se ligar a uma das extremidades e impedir a despolarização desse filamento. Você também pode ter o que? Proteínas interligadas aqui, né? Ligando esses filamentos, que vão formar o que? O córtex celular, né? Então, você olha aqui, ó. Em vermelho, a gente tem os filamentos, os microfilamentos, ou filamentos de actina. E aí, você tem um conjunto proteico aqui, que está interligando esses filamentos, tá? E aí, forma aqui, ó. Vista do microscópio eletrônico, você tem aqui, ó. Realmente, uma rede que se forma abaixo da membrana plasmática, né? E isso vai dar o que? Sustentação e suporte ali para a nossa membrana, né? Formando ali o córtex celular, tá? Mais uma das características principais, né? Das propriedades de formação dos microfilamentos, seria o que? A associação com os filamentos de miosina, né? E aí, esses filamentos de miosina são formados por miosina, né? Então, você tem dois tipos de miosina, a 1 e a 2, e eles permitem o que? Junto com os filamentos de actina, o deslizamento em direções opostas. E isso gera uma força contrátil, né? Gera um feixe, que gera uma força contrátil, que vai atuar ali na contração muscular, tá? Então, os nossos músculos, eles se contraem, porque eles são constituídos por filamentos de actina e filamentos de miosina, tá? E além disso, né? Esses feixes de microfilamentos ou filamentos de actina também formam um anel contrátil, que vai ajudar a separar, então, o citoplasma, estrangular o citoplasma nas nossas células no momento da divisão lá no final da mitose e o meiose no processo de citocinese, tá? Bom, aqui, nessa figura, a gente mostra, então, um sarcômero, né? Que é um... Que está presente nos nossos músculos, né? E que vai atuar no processo de contração. Então, esse sarcômero, ele é formado pelos filamentos de actina aqui em vermelho e os espessos filamentos de miosina em verde, né? Então, o que que acontece? Quando o sarcômero está aberto, ele está o quê? Relaxado. A partir do momento que ocorrer o deslizamento, né? Das cabeças de miosina sobre actina, ocorre o processo de contração. Então, note, você não vai ter a despolarização desses filamentos. Então, eles não vão encurtar. Eles só vão se deslocar um sobre o outro, né? E isso que garante, então, que os nossos músculos, eles se contraiam. Então, essas cabeças de miosina que você tem aqui, ó, elas vão se movimentar e vão trazer os filamentos de actina para dentro. E aí, eles têm esse processo de contração, tá? Então, basicamente, seriam essas as características principais do citoesqueleto, né? São três os filamentos. Filamentos intermediários, macrofilamentos, ou também chamado de microfilamentos, e os microfilamentos, também chamado de filamentos de actina. Todos eles atuam no sentido de dar sustentação para nossas células, dão movimento, né? Mas, muito mais que sustentação, eles também atuam na questão do movimento celular, na organização, e ajudam nos processos de visões celulares, tanto na segregação como sômica, quanto no processo de citocinés. Ok? Então, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho